Então é muito importante que você conheça o ecossistema. E conhecendo o ecossistema, você vai estar um nível à frente, você vai estar um passo à frente, porque você vai estar no nível de expert, no nível de guia. Isso vai servir para você que está começando agora, está começando a entender o que é startup, está começando com a advocacia de startup, a se ambientar. Você chega num país novo, chega num lugar novo, e as coisas são um pouco diferentes do que você está acostumado, tanto no seu dia a dia pessoal, quanto na sua advocacia. Então você tem que começar a frequentar locais, ler livros, ver filmes para se ambientar, porque algumas coisas são, sim, diferentes. Você vai perceber isso ao longo da sua ambientação e com alguns exemplos que eu vou te dar aqui. Então a primeira coisa é você vai se ambientar, você vai se sentir mais tranquilo. Isso é muito importante, porque se você chega num ambiente já para negociar, para tentar fechar um cliente, você vai se sentir num ambiente um pouco hostil, porque você não conhece, você não está familiarizado. Agora, se você já frequenta, se você já sabe a língua, você vai muito mais tranquilo para uma reunião com um cliente desse. O outro ponto é a mudança de mindset. Quando você respira esse ecossistema, quando você faz uma imersão nesse ecossistema, você vai começar a enxergar essa questão de mindset que eu venho batendo muito aqui no nosso método, que é importantíssima, e você vai respirar tudo isso, você vai ver na prática como que as pessoas desse ambiente de startups têm um mindset completamente diferente. E aí você vai perceber que o seu mindset também, que é o que a gente está trabalhando nesse primeiro módulo aqui, você vai perceber que o seu mindset vai se modificar muito. E aí é a imersão, você está recebendo aquela mudança, aquela aula, aquela demonstração de novo mindset na veia. Outro ponto importante aqui de você conhecer o negócio do seu cliente é que todo cliente, todo empreendedor gosta de ouvir especialista. Então, se você é um especialista em direito de startup, mas você entende também sobre o negócio dele, ele vai gostar demais de ouvir isso. Agora, lembre-se, você tem que demonstrar isso. Você tem que demonstrar que estudou o negócio dele. Como você faz para demonstrar isso? De uma maneira sutil. Falando sobre a concorrência, fazendo perguntas mais profundas sobre o dia a dia, que uma pessoa que está ouvindo aquele pitch pela primeira vez não teria condições de saber, perguntando detalhes do dia a dia do negócio dele. Então, isso você vai demonstrar que pesquisou, que é um especialista e o seu cliente vai adorar isso. E essa ambientação é de extrema importância por dois grandes motivos aqui. Fora esses todos que eu estou te falando, tem dois grandes motivos. Primeiro, o networking. Você participar, fazer essa imersão no ambiente de startups, indo a eventos, frequentando co-workers, etc., vai te possibilitar um networking enorme, não só em busca de clientes, mas em busca de parceiros. Em busca de parceiros de startups ou outros advogados que podem te ajudar, que podem fazer parceria, trocar conhecimento com você em busca de cliente, porque o teu cliente vai estar ali, vai estar na tua frente, você vai estar interagindo com ele num cafezinho, num almoço, trocando ideias. E o mais importante de tudo, essa questão do mindset, é que quando você muda o seu mindset, quando você começa a enxergar o funcionamento desse ecossistema, você vai começar a entender o mindset do teu cliente. E isso é de extrema importância para que você possa fisgar esse teu cliente, para que você possa conquistar esse teu cliente. Eu vou te dar só um exemplo básico, que de tão básico, ele é extremamente fundamental de mudança de mindset de fundadores de startup. Normalmente, um fundador de uma empresa tradicional, o empreendedor, ele funda aquela empresa porque ele tem uma missão, ele acha que tem uma missão de vida, ele enxerga essa missão de vida dele, ele quer transformar o mundo, ele quer transformar uma dor do mundo, quer levar uma solução para alguma dor do mundo. Isso é igual, tá? Num fundador de startup, ele também quer transformar o mundo, ele também tem essa paixão, essa empolgação. Mas o empreendedor tradicional, além de querer transformar o mundo, normalmente ele está visando um lucro. Ele está visando uma lucratividade ao final do mês naquela empresa dele. Isso é extremamente diferente num fundador de startup. Um fundador de startup, normalmente, ele não quer criar a empresa dele, não quer criar a startup dele para que ela tenha lucro no final do mês logo. Na verdade, ele quer gerar valor para aquela empresa dele. Isso é extremamente diferente porque ele não está visando lucratividade imediata no curto prazo. Ele está visando que a empresa dele cresça muito em termos de valor, em termos de cliente, em termos de ganho de mercado, mesmo que isso seja a um custo de uma lucratividade negativa no final do mês. Ou seja, mesmo que ele precise ter prejuízo para conquistar muito cliente, para conquistar muito valor, porque não é isso que ele está visando. Ele está visando um grande valor lá na frente, médio e longo prazo para a empresa dele. Porque ele enxerga que é assim que ele vai conseguir atingir a missão de vida, de mudar o mundo ou mudar uma dor do mundo. e na verdade ele provavelmente está querendo fazer um exit. Provavelmente ele está querendo vender a empresa dele. Então o foco em termos financeiros não é lucro, não é geração de lucro. É geração de um ganho exponencial, de um ganho enorme na venda da empresa dele ou na venda de uma participação societária da empresa dele, ainda que não seja totalmente. Se você não entender esse mindset, se você vier de uma advocacia tradicional, de uma advocacia empresarial tradicional, você não vai entender esse mindset e você vai perder cliente porque você vai estar oferecendo a coisa errada para ele.